DJ Sky Texto começa a fazer record, começa a Michael Jordan começa a ter na vida de Jordan, na antropada começa a ter vendedor, já é 44 anos Quem? Alô! Muita esportiva, mano Minha nossa de outro renda, mano Cé, sé, muita esportiva, mano Começa, PC, Matisse, Missaiz, Romano Ai, minha merda, começa, Jordan, Romano Sou muita, Clash, Romano Cé, Jordan, Romano Na minha via, benta, sua Muita cana, bacila, turca, minhas, sua DJs caem tens, ribe, Jordan, que tu vai Começa com 44 anos, tem ainda, me tem Jordan Começa, me não tinha nada, reclamar Me tinha nada, de vergonha, Romano Começa, conta, arranha, buco, party boy E vinte e pico, não tem pra ser, opa Promeco, vou menos, que tem 44 anos, Romano Cé, sei, me tá contento com minha vida Cé, amici, acuida, minha vida, Romano Sempre vai, take for show, começar Começa, coque, doll Começa, DJs cae, tex, faqueta, pini Numa, si, wega, tem, me, wei, gruma Muita, picado, dois, cos, três, cos Podem, co, para, escucha, mi, suá Passou, bom, não, bom, não sei Quem me tá Ah, yeah, suá Que, turbae, ribe, papo, Jordan Scrum de Jordan Começa, come, pet, bentar Dembandi, Jordan, começa Muita, queda, vacila Começa, bom, não sabe nada, suá Coi, cams, bota, queda, papo, e arrumam Ah, muita, queda, puta, bravo, mença DJs cae, tex, me, clá Muita, ninguém, explica nada, suá Si, boke, boto, mamina, maio, suá Ah, dos, midi, xe, te, nos, tá É a, é, que, no, tin, classe, vega, man Opina, selho, mita, bote, costan Ah, saludo, tabai Passeira e fortuna Ronca o sol Ah, e vou Começa, camina, milhom, brigita Dera, e vou Boiteira, e na muma Ah, yeah Leve